Senhor nosso Deus, pela fé, eu vejo além da realidade, além daquilo que me entristece. Pela fé na tua palavra, eu às vezes esqueço hoje que estou vivendo de tristeza, de angústia, de solitão e vejo além da minha visão. A noite, às vezes é fria, mas pela fé, eu me aqueço nas tuas palavras, porque eu vejo além da madrugada fria. Só o Senhor, meu Deus, para fazer ter esperança e sonhar aquele que chora e sofre. Só o Senhor é capaz de fazer alguém ver além da realidade. Muitos não têm o que comer. Muitos não têm o que oferecer aos filhos na hora do almoço ou do jantar. Mas a fé faz com que esta mãe veja além da realidade. E eu quero te pedir, meu Deus, por aqueles que estão chorando e sofrendo, gritando durante a madrugada, que a visão espiritual faça cada um deles ver além da realidade em nome de Jesus. Eu não consigo ver o deserto apenas como ele é. Nenhum vale um canto apenas pra chorar, eu vejo além. Eu não consigo ver meus problemas, porque Deus é bem maior. Eu não consigo ver meus problemas, porque Deus é bem maior. E na solidão eu nunca estou só. Eu vejo além. O inimigo quis roubar os sonhos que sonhei pra mim. Mas eu vi que o deserto e o vale vão ter fim. Eu vejo além. Eu vejo além. Eu vejo além. Eu vejo como águia. Eu vejo além. Além do deserto. Eu vejo muito mais além. Do vale da sombra da sombra da morte. Eu vejo além. Eu vejo além. Além do deserto. Eu vejo muito mais além. Eu vejo além. Eu vejo além. Eu vejo além. Apenas como ele é Nem vale um canto apenas pra chorar Eu vejo além Eu não consigo ver Meus problemas porque Deus é bem maior E na solidão eu nunca estou só Eu vejo além O inimigo quis roubar os sonhos que sonhei pra mim Mas eu vi que o deserto e o vale vão ter fim Eu vejo além Eu vejo além Eu vejo como águia Eu vejo além Além do deserto Eu vejo muito mais além Do vale da sombra da morte Eu vejo além Eu vejo além Além do deserto Eu vejo muito mais além Eu vejo que Deus mudou minha sorte Eu vejo além Eu vejo além Eu vejo além Além do deserto Eu vejo além Além do deserto Eu vejo muito mais além Eu vejo muito mais além Do vale da sombra da morte Eu vejo além Eu vejo além Além do deserto Além do deserto Eu vejo muito mais além Eu vejo além Eu vejo além Rosé, é uma das vozes mais lindas do mundo gospel Não tenho dúvida disso Amém, obrigada Não tenho dúvida disso Não tenho dúvida disso Repete o telefone, meu bem, por favor É 62-30-86-6158 E 9191-0609, Túlio Tá bom Quem quer o CD? Quem quer, ô meu bem, dó, claro, claro Amém